Bem, muito bom dia a todos. Queria, em meu nome, em nome da Infor, agradecer a presença de todos e agradecer por terem separado aí cerca de 30 minutos para assistirem a esse nosso webinar CRM para manufatura. Meu nome é Guilherme Rodrigues, eu sou da área comercial da Infor e o Alessandro Teixeira é o nosso especialista na ferramenta que fará a apresentação do produto para nós. Antes de iniciarmos, eu gostaria apenas de apresentar brevemente a Infor para aqueles que ainda não nos conhecem. A Infor é uma empresa americana, nossa matriz fica em Nova York, nós temos hoje cerca de 90 mil clientes, 15 mil funcionários, 41 escritórios próprios pelo mundo, também uma rede de parceiros bastante ampla. Estamos presentes em cerca de 170 países com esses 90 mil clientes. E eu acredito que uma informação digna de nota é o investimento que nós estamos fazendo no desenvolvimento dos nossos produtos, de novas features, inclusive do CRM, que vocês irão assistir agora. Cerca de 2 bilhões de dólares nos últimos 5 anos, isso mostra o comprometimento da nossa empresa com o desenvolvimento dos nossos produtos. A Infor tem como um dos pilares da sua estratégia comercial a especialização por indústrias. Então vocês estão vendo aqui algumas das indústrias que nós já estamos presentes e a relevância dessa presença. Então vocês observem que nós estamos presentes, por exemplo, em 10 das 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo. Também no mercado de high-tech, também estamos presentes nas 10 das 10 maiores empresas. Então a Infor tem essa estratégia de buscar a especialização visando o que? Visando uma implementação mais rápida, visando o profundo entendimento das necessidades de cada indústria. E assim a gente consegue fazer uma oferta que realmente atenda às necessidades de cada indústria. Essa estratégia que eu disse passa pelo Infor Cloud Suite. Então a Infor tem investido pesadamente na construção de Cloud Suites específicas por indústria. Aquelas que estão em azul já estão lançadas em mercado. Ainda não temos todas aqui no Brasil. Iremos trazê-las com o tempo. E aquelas que estão em vermelho estão próximas de serem lançadas. A estratégia de Cloud Suite nada mais é do que pegar o nosso ERP que melhor atende aquela indústria. E a Infor tem diversos ERPs. Agregar outros produtos que complementam as necessidades da indústria. E montar uma Cloud Suite. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com produtos que complementam as necessidades da indústria. Esse slide, além do ERP, ajuda a gente a entender isso. Então a Infor tem diversos produtos. Como PLM, o nosso Enterprise Asset Management, que é o nosso software de gestão e manutenção de ativos. CRM, que nós iremos falar agora. CPQ, que seria o nosso Order Entry. E por aí vai. Solução para departamento de marketing, e-commerce, supply chain, warehousing. Uma série de soluções. E nós agregamos a Cloud Suite aquelas soluções que melhor atendem a cada vertical. Então, uma breve apresentação da nossa empresa. Obviamente depois vocês vão poder entrar em contato comigo. E eu terei prazer em fazer uma apresentação mais detalhada para cada um de vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Alessandro. Só vou fazer um ajuste técnico aqui. Peço um minutinho. Muito bom dia, pessoal. Alessandro falava. Antes de começar, eu quero agradecer a todos por atender o nosso webinar do CRM para a matematura. Espero que essa meia hora com a gente seja um tempo bem aproveitado por vocês. Dentro do objetivo que nós temos para essa sessão. Para quem ainda não teve a chance de contato com o Infor CRM, vou fazer aqui uma introdução rápida. A ferramenta completa agora, 20 anos de mercado. Ao longo de todos esses anos, muitas empresas vêm utilizando o produto em escala global. Vieram muitas premiações. A ferramenta hoje é distribuída em 8 idiomas, incluindo naturalmente português e espanhol. Ela opera em multimoeda. E é oferecida tanto em cloud, como no serviço de SaaS, ou hosteado na própria estrutura das empresas. Essa segunda opção, através de aquisição de licenças. O Infor CRM tem uma presença bastante forte no mercado norte-americano. Embora muitas empresas de variados tamanhos já operam há bastante tempo com a ferramenta do Brasil, a América do Sul é um importante mercado ainda em desenvolvimento em termos de volume de implementações. Aqui, rapidamente, separamos alguns problemas comuns do dia a dia da operação de vendas e do front-off, de uma maneira geral. Então, temos aí a necessidade de compreender o cliente e as suas operações de uma forma ampla e completa, a chamada visão 3060. Conseguir estar produtivo em qualquer situação, seja através do CRM ou mesmo junto de demais ferramentas de trabalho. Cooperar com as áreas de B-Post, provendo e recebendo informações. E, por último, seria o alcance de eficiência dos diversos processos de gestão de atendimento ao cliente, o componente de automação. Aqui, a gente avança fazendo um plano de fundo sobre como o Infor CRM trabalha essas demandas. Então, estamos falando de uma ferramenta de navegação bastante intuitiva, que sintetiza todas as interações do cliente com os diferentes canais de relacionamento, seja nas etapas de prospecção ou atendimento pós-venda. A ferramenta oferece muitos recursos que garantem produtividade e uma fácil produção do usuário. Aqui, a gente pode falar de geolocalização, mobilidade, integração com os demais ferramentas de trabalho. Eu vou, inclusive, mostrar alguns desses recursos na sequência da apresentação. Um aspecto muito importante para o mercado de manufatura, sobretudo se tratando de vendas de ciclo longo, de uma maneira geral, é a cooperação e troca de dados com as áreas de apoio. Pensando aí no dia a dia, a gente sabe que uma máquina ou equipamento eventualmente pode não ser vendido se o departamento de avaliação de crédito não considerar uma análise de tempo razoável. A ineficiência pode custar muito caro para o emprego. E, por fim, o último aspecto muito relevante do InfraCRM é a sua flexibilidade enquanto software. A flexibilidade de internalizar os processos de negócio em uma única solução. Com isso, a gente evita a redundância de trabalho em diferentes ferramentas. Você consegue utilizar os processos que foram definidos, padronizados, dentro de um repositor de dados central e, ao mesmo tempo, compartilhados. Agora nós vamos avançar fazendo uma demonstração do produto. Eu vou fazer uma apresentação naturalmente rápida da ferramenta do Webinar. A ideia é demonstrar um pouco sobre como o InfraCRM pode nos ajudar nos pontos que a gente está discutindo aqui. Para isso, nós criamos uma sequência de atividades tipicamente comuns aos profissionais de vendas. Então, eu vou caminhar com vocês nessa regra de ações e procurar mostrar um dia de rotina dentro da ferramenta. E quem sabe aí como esse dia pode ser simplificado com o InfraCRM. Entendeu? Bem, como a gente sabe, muitas vezes o nosso dia de trabalho começa muito antes de chegar no escritório. Pensando nisso, o primeiro ponto de demonstração seria uma checagem dos e-mails. No nosso cenário hipotético, o vendedor vai fazer uma consulta rápida da sua caixa postal antes de sair de casa. No sentido de preparar o seu dia ou mesmo checar rapidamente se esse cháu que precisa da sua atenção. Então, vamos lá. Eu vou minimizar aqui a minha área de trabalho. Eu vou abrir o Microsoft Outlook, que eu já havia deixado para poder baixar as minhas mensagens de e-mail. E uma das coisas que eu já posso deixar habilitado como um usuário do InfraCRM é justamente a integração da minha caixa de correio eletrônico, do cliente de e-mail que eu estou utilizando aqui no caso, com o CRM. Então, eu posso fazer isso através da exibição de um componente que a gente chama de X-Bar, que nada mais é do que uma barra que é apresentada aqui ao lado da minha mensagem de e-mail, ao passo que eu consigo ter justamente todo o detalhe das informações CRM dessas pessoas. Então, vamos começar aqui, por exemplo, de um e-mail que eu recebi de um cliente, no caso aqui da Gabriela. A Gabriela está me pedindo uma nova votação por ocasião do projeto. Ela solicita aqui três equipamentos, um contrato de construção, que é que inclua serviço de manutenção e garantia nesse contrato. E uma das coisas que eu já observei é que a Gabriela não existe no CRM. Ela não é um contato cadastrado, porque, afinal, nenhuma informação adicional está sendo exibida aqui na minha barra, é claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar a Gabriela dentro do CRM, eu vou criar esse contato, eu arrastei os dados de assinatura, vou gerar o contato no O. Nesse momento, eu já tenho uma opção de informações estruturadas automaticamente para mim, que é basicamente aqui as informações de assinatura da Gabriela. Então, eu vou procurar uma conta para cadastrar a Gabriela, associar a Gabriela como contato dessa conta. No caso aqui, essa empresa é uma empresa de relacionamento desse vendedor, a Eboa, no caso. Apenas a Gabriela não existia para essa conta. Então, eu pesquisei essa conta dentro do CRM, marquei essa conta como sendo a conta que eu desejo incluir esse contato. E aqui me apresento uma pergunta para facilitar justamente a estruturação desse dado do banco. Minha pergunta é se eu quero copiar os dados de endereço dessa conta para o contato do Gabriela. Eu vou dizer que sim. A partir de agora, eu tenho aqui as informações já estruturadas, de endereço também. Posso revisar algum detalhe de cadastro que eu entenda que não precisa marcar dentro do banco, ou eventualmente criar outras atribuições. Mas qual é o papel dessa pessoa? Eu coloco, por exemplo, que é um gerente. Vamos salvar o cadastro da Gabriela dentro do meu CRM. A partir de agora, percebam que outras opções foram habilitadas para mim. Eu tenho aqui a possibilidade de acompanhar atividades, históricos, notas e outros detalhes a respeito desse contato. Bem, agora com ela devidamente cadastrada no meu CRM, eu ainda não vou trabalhar na cotação, mas eu já quero deixar programada uma atividade de contato para mais tarde para justamente discutir melhor essas necessidades. Então, eu vou justamente estruturar o cadastro dessa atividade. Posso marcar a atividade para uma data futura. Eu vou deixar o contato para a data de hoje mesmo. Vai ser uma chamada rápida. Eu posso, inclusive, inserir notas, prescritivas sobre esse contato, no caso aqui eu vou trazer a sua solicitação. para poder ficar registrada no CRM como o detalhe dessa atividade. E vou salvar essa chamada telefônica para ela poder ser alertada mais tarde e fazer o acompanhamento dessa solicitação. Então, agora a gente pode retomar para a nossa apresentação e dar seguimento aqui à nossa regra de ações. No caso, vamos fazer um rápido acompanhamento de tarefas programadas para um dado cliente. Então, vamos continuar aqui o nosso dia fazendo o acesso através do InfoMobile. A gente quer dar seguimento às atividades que a gente tem programado. No caso aqui, o vendedor ainda estaria em campo. Para esse acesso, eu estou simulando o acesso ao interfaceamento mobile através do browser. Naturalmente, embora o navegador nos dá a opção de configurar com a mesma experiência daquilo que seria o acesso mobile, está aqui o redimensionamento de tela. Eu vou acessar com o meu usuário 100. Percebam que o acesso que eu estou fazendo, ele é adaptável ao tipo de dispositivo que se navega na aplicação. Então, se eu estivesse navegando no iPad, por exemplo, no tablet, ele teria esse formato, essa visualização, ao passo que se eu estiver navegando no meu smartphone, por exemplo, ele readequa o interfazamento para mim. É uma característica responsiva da aplicação Info CRM. Então, como a gente pode verificar, a gente já tem aqui algumas atividades da semana programadas. Eu tenho, por exemplo, o agendamento da chamada telefônica que nós acabamos de fazer. Então, está aqui o detalhe do que eu preciso tratar na chamada, a Gabriela marcada com contato, demais informações vinculadas na conta e outros itens relacionados, como, por exemplo, anexos dessa atividade. Então, o interfazamento mobile, ele é bastante dinâmico, bastante simples de você fazer esse tipo de navegação. Eu consigo checar o tempo programado de atividades ainda não efetuadas, não cumpridas, está marcado para o dia de hoje como tarefa evidente. Eu tenho aquilo que são atividades futuras. A navegação é bastante simples a partir do dispositivo. Eu tenho acesso praticamente a todas as entidades de dados, a todas as informações que eu acesso desde o interfazamento principal. Posso utilizar contatos, leads, oportunidades, atendimentos. Eu consigo, a partir de um agendamento que foi marcado, navegar entre os dados do contato solicitante, do contato associado. Eu tenho minutos de facilitadores para poder fazer uma ligação, uma atitude do dispositivo, para poder enviar um e-mail, para poder acessar o endereço desse cliente, caso despeje de campo, ou caminho de uma reunião, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente vai dar seguimento ao planejamento. Eu preciso de registrar a minha oportunidade, para poder fazer a comparação para essa pessoa. Então, eu posso acessar aqui, por exemplo, as oportunidades. Vamos fazer um cadastro rápido aqui, express, para esse interfazamento. que eu vou inserir uma oportunidade nova. Eu vou chamar de nova plantação o nome dessa oportunidade. Poderia especificar uma data de fechamento, caso eu já dispona. E potencial de vendas. Posso segmentar que tipo de oportunidade é essa. É uma oportunidade nova, por exemplo. O status, a originação dessa solicitação. Poderia preencher. Probabilidade de fechamento, eu não quero marcar por agora. Estou encerrando aqui o acesso do mobile, já registrando a cotação que eu preciso fazer para essa pessoa que é a Gabriela, da empresa Ava, que é o solicitante dessa cotação. Podemos agora voltar para a apresentação. e vamos evoluir aqui no nosso processo. Então, continuando, pessoal, no nosso cenário hipotético aqui, agora o vendedor já conta no escritório. Ele vai avançar com os detalhes da sua cotação e vai se utilizar no acesso principal, o acesso via browser para a sua cotação. Então, antes da gente acessar o browser, lembrando agora que a Gabriela já está estruturada no CNM, a gente já pode acessar as informações da Evo, com seus respectivos detalhamentos, as atividades que estão cadastradas para um ou mais vendedores, as diferentes plantações que estão cadastradas dentro da ferramenta, para acessar o detalhe de cada uma delas, informações da parte do serviço, enfim, tudo aquilo que é o universo de dados vinculados a essa conta ou que seja ao cadastro da Gabriela já estão acessíveis pelo X-PAR, inclusive, ele me permite um facilitador para acessar diretamente o cadastro dessa pessoa através do próprio componente de integração com o E-mail. Então, ele me revendeu aqui com a tela de autenticação. Vou entrar com o usuário 100. E ele já me redireciona automaticamente para aquele contato dispensando aí de fazer a pesquisa, achar o contato e dar seguimento na rotação, por exemplo. Então, está aqui o cadastro da Gabriela, nosso centro através do X-PAR, já acessamos através do mobile, inclusive colocando o cadastro de uma oportunidade para a gente dar seguimento. E antes de iniciar a navegação e a construção da oportunidade, eu vou dar uma passeada rápida aqui nas informações da empresa para a gente visualizar o que a gente tem de informações em torno desse cliente. Nesse caso aqui, a gente aproveita para poder exibir todo o potencial que a gente tem de informações à disposição do vendedor, à disposição das equipes. Então, por exemplo, aqui na visão do acesso à conta da E-mail limitada, que é a empresa que a Gabriela trabalha, eu tenho todo o resumo de oportunidades que eu estou ofertando para esse cliente, tudo o que eu tenho de volume de negócio que ainda está em aberto, o que eu já ganhei, percebam que ainda não perdi o negócio para essa empresa, tudo o que eu ofertei até hoje eu consegui concluir em termos de negociação. Eu tenho todo o histórico de equipamentos que essa empresa já adquiriu comigo, eu tenho todas as cotações que já foram apresentadas, pessoas respectivas revisões de cotação nesse tempo. Tem todas as ordens de serviço que estão para esse cliente, então, todo o detalhamento de atendimentos, de visita no campo, ocupar os serviços de garantia, tem os pedidos que foram processados para esse cliente, evidentemente, informações por iundas do BCOPS, a gente tem aqui um exemplo de integração do Uniforça-RM com o URB. Um volume bastante grande de informações, como pode ser observadas, não apenas de outros sistemas de negócio, mas também de outras áreas da empresa, o que dá ao vendedor, ao gerente de conta, uma informação e uma visualização bastante importante sobre o momento desse cliente. A gente tem, por exemplo, aqui a visualização timeline, a linha do tempo dessa conta, onde a gente tem as últimas ações, a última votação que foi colocada para esse cliente, a última atividade que foi programada do sistema. Inclusive, a gente consegue navegar um pouco aqui na linha do tempo e visualizar outros momentos do cliente ou que seja sua fotografia atual. A gente percebe, por exemplo, outras ações de outras áreas, aqui a gente tem a área de atendimento com, reportando problemas de avaria de peças para o cliente, existem também, obviamente, problemas de garantia em alguns equipamentos ou que a gente tanto falha, a gente tem faturamento em duplicidade, ou seja, isso aqui são atendimentos que foram cadastrados no módulo de atendimento ao cliente, que estão sendo espelhados na visão da conta e que naturalmente podem sinalizar possíveis discrepâncias. A gente está com oportunidades abertas para esse cliente, tem uma oportunidade aqui, por exemplo, de uma outra equipe de um pedido trimestral, ainda em aberto e vários problemas acontecendo na operação por esse cliente. Esse tipo de visualização pode ser bastante importante para uma tomada de ação junto às áreas ou que seja alguma medida providencial para a gerência de cada equipe. Como último item, pessoal, finalizar essa parte de disponibilização de dados em torno do cliente, eu vou redimensionar aqui um pouco a tela para ficar um pouco mais visual para vocês. A gente tem aqui mais uma informação oriunda de sistemas de negócio ou sistemas complementares à força de venda da CRM. eu não saberia dizer se isso já é uma realidade para vocês que participam aqui do webinar, mas alguns de nossos clientes que utilizam o InfoSan e a Muita Manufatura, eles já possuem tecnologias embarcadas nas suas máquinas que permitem a coleta de dados através de setores de palavras dos equipamentos. então, com esse tipo de recurso nós conseguimos estruturar um racional que distribui não apenas o que a gente tem de vendas realizadas dentro de cada componente ou peças dos equipamentos, mas principalmente o que eu tenho de oportunidade de venda em cada componente. ou seja, a partir de telemetria ou informações de orípeto das máquinas, a gente consegue identificar um potencial de fluidos, por exemplo, de freio em cima do que a gente já vendeu para o cliente. De igual forma, eu consigo identificar outros potenciais de vendas de materiais mudantes ou que seja até mesmo de serviço sobre esse total de peças que eu tenho de potencial. Então, esse tipo de abordagem preditiva sobre o potencial de repórter do cliente é um perfeito exemplo de como antecipar a sua necessidade. Você pode disponibilizar esse tipo de informação para o vendedor abordar o cliente de uma forma mais consultiva, ele pode perfeitamente praticar um cross-selling no desenvolvimento de uma votação ou mesmo você pode também deixar que o próprio e-for-sign crie as oportunidades automáticas para os vendedores a partir da interpretação desse tipo de dado. Bem, terminada essa parte conceitual, vamos então a nossa votação terminar de configurar essa votação. Ela permanece aberta com zero potencial de venda de produtos e serviços associados e a probabilidade de fechamento também está zerada. Então, vamos lá para a gente terminar de imputar as informações que foram iniciadas a partir do dispositivo como eu fiz um cadastro básico por lá. Abri essa cotação por lá, coloquei o tipo na oportunidade com cotação nova. A gente não tem nenhum produto associado a ela ainda. Eu vou cadastrar aqui rapidamente o equipamento que me foi solicitado, a ligação telefônica que foi feita. está aqui, vou adicionar o equipamento, ela me pediu três equipamentos para essa votação estabelecer com quantidade. Também vou colocar um pacote de horas e serviços cobrindo esse contrato. Vou colocar aqui 36 horas de garantia. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode mapear a estrutura de decisão dessa cotação. No caso aqui a gente já tinha a Gabriela, que poderia ter uma ou N pessoas com diferentes papéis. No caso aqui ela decide só a Lívia. Poderia colocar outras informações sobre como ela se posiciona dentro da cotação, para essa oportunidade, se ela é o principal contato ou não e outras informações. Para finalizar, a gente tem agora, já que os produtos estão preenchidos e os devidos contatos mapeados, a gente pode estruturar um processo de venda. Quer dizer, eu posso ter um ou N processos, no caso aqui eu vou eleger um processo específico para esse cliente, naturalmente para essa cotação, que eu chamei de novos mercados. E o processo de venda é justamente o que vai definir os steps, os passos que cada vendedor, cada representante comercial precisa seguir para poder cumprir aquilo que a empresa entende como processo ótico. Então, conforme eu vou avançando nos passos, por exemplo, aqui eu já agitei uma visita, já identifiquei quem quer tomar todas as decisões, eu estou no passo de mapeamento de concorrentes. Então, a cada passo que eu marco dentro do processo, eu tenho, obviamente, rapidamente, de quem fez, de quando foi iniciado e de concluído aquele passo, eu tenho orientações de informações que eu tenho que preencher dentro da minha oportunidade, como, por exemplo, o mapeamento de concorrentes. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um concorrente associado para efeito de exercício, para efeito de preenchimento. Ele já me sugere para cada concorrente que eu coloco, quais são as forças, os pontos fracos desse concorrente e qual a minha estratégia naquela votação, baseado no concorrente que eu estou marcando para essa oportunidade, para essa votação. E cada passo que é avançado dentro desse processo, obviamente, ele incrementa para mim a minha probabilidade de fechamento dessa oportunidade, ao passo de que quanto mais avanço, quanto mais fundo de funil seja essa oportunidade, porque naturalmente esse processo está determinando o meu pipeline, mais próximo das chances de conversão que eu não consigo. Esses processos, obviamente, podem ser criados e estruturados conforme a regra de negócio do cliente. E é um bom instrumento para poder disciplinar as equipes a trabalhar de forma padronizada e organizada. Ok? Eu vou voltar agora para a nossa apresentação, para a gente verificar o ponto que nós usamos e dar o próximo passo no sentido de gerar uma votação. Bom, pessoal, o processo de gerar uma votação a partir de uma oportunidade, assim como uma proposta, a automação de uma proposta é bastante simples. O INCOR, CRM, separa a estrutura de oportunidade, a votação e o pedido, ao passo de que você pode determinar o volume alto de negócio para uma oportunidade, com vários equipamentos, perto do serviço, por exemplo, mas você pode precificar uma ou N votação para a mesma oportunidade ou vincular um ou N pedido de compra para uma determinada negociação. Tudo isso com passos simples e integrados. Vamos ver aqui rapidinho como funciona. Eu estou dentro dessa oportunidade, nova votação que nós criamos. Eu tenho aqui um facilitador para adicionar uma votação sobre essa oportunidade. Então, nesse momento, ele explica, ele divide aquilo que é a estrutura de uma votação daquilo que é a estrutura de uma oportunidade. Naturalmente, ele repete os produtos para a gente, é para ter o raciocinamento dessa votação sobre aquela oportunidade. E a geração de proposta é simples quanto um clique aqui do lado direito. Ele processa essa estrutura de proposta para esse trabalho. Então, ele gerou aqui para mim no meu desktop uma nova votação em cima dessa oportunidade. Está aqui a votação, está aqui o cliente que a gente selecionou, os produtos e os serviços que nós associamos a essa votação, data de validade. Tem aqui já o cálculo de imposto sendo associado a essa votação, deve ser entregado aqui para o básico final. Uma vez que isso esteja resolvido, eu já acessei a minha votação, esse documento está pronto para poder ser enviado por e-mail ou eventualmente ser anexado aqui com uma rastada e soltada que eu acabei de fazer no meu desktop. Ele entra disponibilizado como um aléxico para poder ser versionado, para poder ser obviamente acompanhado toda a evolução de cotações que são enviadas para os clientes. O processo de conversão para pedido é muito simples. A gente tem da mesma maneira aqui um facilitador que permite que a gente faça essa conversão com apenas um clique. Então, eu tenho uma oportunidade que foi transformada em cotação que gerou o documento de proposta que foi enviado ao cliente, por exemplo, poder ser disparado por e-mail esse PDF de proposta e também anexado ao produto através da Xpar. E o pedido nesse momento acaba de ser gerado sendo ele nesse estágio disponibilizado para a plataforma de RP. Então, ele nasce como pedido de vendas, ele pode ter um status de cotação ou pode ter um status em aberto. Nesse momento, dado fluido para o RP e naturalmente a sua devolutiva ocorre a partir do seu processamento de maneira integrada e bidirecional. Voltando para a nossa apresentação, agora a gente segue para o fechamento da venda. Então, fechar a venda é um último passo bastante rápido aqui. Basicamente, eu tenho para dentro do pedido que foi processado agora os vínculos de cotação e oportunidade. Então, eu vou sair aqui da visão de pedidos e voltarei para a oportunidade para poder finalizar essa venda. Então, estou concluindo a venda. Vamos imaginar que foi hipótese que eu tive o assente do cliente para essa oferta. Então, eu estou fechando como oportunidade de ganho. Então, nesse momento, ele obviamente me questiona qual é a razão de ganho dessa oportunidade. Informação muito importante de se colocar não só nas ocasiões em que você ganha a oportunidade, mas também como você perde. Essas informações acabam se transformando em estatística útil para a gestão de marketing ou gerente de venda. Assim, a gente encerra a nossa oportunidade e remove a mesma do pipeline do que ele vem. Agora, a gente vai para o nosso último ponto. Eu confesso que eu vou ser bastante breve aqui porque a gente já está bastante apertado com o horário. ainda que de forma suscita, nós não poderíamos deixar de cobrir o motor analítico do I4CRM. A gente tem um conjunto de análises bastante sofisticado na ferramenta através do seu motor de análise. Elas são análises não apenas muitíssimo visuais do ponto de vista de visualização e interação dos registros. Percebam que eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma seleção sobre o mapa. Ele está fazendo botagens de resultados comercial por vendedor, nesse caso, segregando família de produto, quais são os pedidos relacionados à seleção que eu acabei de fazer. Eu poderia fazer cortes aqui, eu quero pegar tudo que eu vendi no último ano, por exemplo, para uma determinada região. Eu poderia combinar esses valores com diversos filtros, seja por país, por representante comercial, por família de produto, por tipo de pedido, abordagens de análise bastante completas, bastante sofisticadas, cruzando geolocalização, que é um outro aspecto importante. O INCRO-CRM armazena coordenadas geográficas no momento em que você cadastra uma conta e o contato. Por isso que a gente consegue fazer esse tipo de botagem, segregando por cidade, utilizando mapas e fazendo os conteúdos dinâmicos. então, eu não quero me estender muito com essa parte de funcionalidade da competência BI, mas, naturalmente, eu gostaria de deixar aqui alguma navegação para vocês entenderem aqui o potencial que a gente tem dentro da ferramenta para poder traçar metas, acompanhar resultados e monitorar todo o fluxo de informação oriundo ou não do CRM. Ok? Pessoal, assim eu encerro a minha apresentação e volto agora a palavra para o Guilherme. Aqui está, pessoal. Esses são os nossos contatos. O Alessandro, ele trabalha na Praxe, que é um parceiro oficial INFOR. Eu, como já disse, trabalho na própria INFOR. E é isso. É isso que nós tínhamos, essa mensagem que nós queríamos dividir com vocês. E, por favor, se quiserem continuar essa conversa conosco, entre em contato. Vai ser um prazer enorme fazer uma visita para cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo webinar.